Hoje pela manhã recebemos essa bela Variant 1973 da Eltron e ela veio aqui para fazer uma manutenção, uma revisão mecânica e a gente vai ter oportunidade de compartilhar todas as etapas com vocês. É a primeira vez que eu estou vendo esse carro pessoalmente, eu acredito que o Davi comprou há um pouco menos de um ano e eu lembro que na época que ele comprou eu recebi as fotos e se eu não me engano o carro era o único dono ficava na cidade de Amparo, que é o interior de São Paulo e não estava com essa aparência, estava com a pintura toda queimada então a gente tem a oportunidade de receber esse carro aqui e ele está em uma fase final, vamos dizer assim, de uma reforma ou caso vocês prefiram, de uma restauração. O carro estava na maioria com a pintura original, pequenos retoques, mas o carro incrivelmente alinhado não tinha podre, não tinha absolutamente nada, estava praticamente do jeito que a gente está vendo aqui só que não estava com a pintura brilhando desse jeito. A pintura com essa qualidade que a gente já vai poder mostrar para vocês é graças ao suporte técnico do Portelin Esteves da Neon Titas. Pelo que eu me lembro da história, o antigo dono, que já tinha uma certa idade, ficou algum tempo sem dirigir eu não sei quanto tempo esse carro ficou parado lá e quando ele foi comprado, o nosso amigo Ricardo, lá de Amparo, ele fez uma manutenção rápida ali na parte dos carburadores tratou de providenciar, eu acredito que a bateria ou alguma coisa assim, uma revisão rápida e o carro veio rodando, por incrível que pareça, de Amparo até São Paulo, eu acredito que deve ter dado em torno de uns 150 km. Chegando aqui já passou por uma desmontagem completa, uma desmontagem da lataria, não foi feito nada na parte mecânica e já recebeu a pintura, isso daí se passaram alguns meses, o carro depois da pintura recebeu um polimento foi montado parcialmente e agora que ele já está quase pronto, vamos dizer assim ele veio aqui para que a gente pudesse dar a revisão na mecânica, freios, suspensão e a parte de motor. Então a gente vai começar mostrando aqui o porta-malas que deixou a gente extremamente impressionado tanto eu quanto a Bianca. Mostra aqui por dentro, Bianca, como a tampa do porta-malas está perfeita e aqui todo o espaço também em perfeito estado. Falta a montagem de pequenos detalhes como o reservatório do lavador de para-brisas que invariavelmente não vai funcionar mas vocês percebem de qualquer forma que é um carro absolutamente inteiro e ele já estava com essa belíssima aparência mesmo antes da pintura a diferença é que ele estava só um pouco, um pouco não, estava bastante fosco por conta da idade da pintura. A Bianca vai me acompanhar em uma volta em torno do carro a gente percebe que os furinhos aqui já estão preparados para receber os grampinhos para prender os frisos aqui embaixo também a gente tem os grampos que prendem o friso inferior e o friso maior e eu vou pedir para a Bianca mostrar com um pouco mais de atenção o desenho personalizado aqui na porta representando a Eltron. Isso daqui na verdade é uma obra de arte enquanto o carro ele foi pintado, eu não conheço quem pintou mas o Portela forneceu as tintas e o procedimento usado foi praticamente o mesmo que a gente usaria em outras palavras, praticamente qualquer pessoa que tiver o mínimo de habilidade e as ferramentas básicas da mesma forma que a gente tem aqui consegue um resultado bem parecido com isso daqui depois de um bom polimento. Mas o detalhe é que esse tipo de arte aqui não basta você ter somente o pincel, as tintas você tem que ter uma habilidade ou mais do que isso, você tem que ter um dom e caso vocês não saibam quem pintou eu vou dar uma pequena dica agora. Na verdade quem pintou a Porta da Variante foram os mesmos artistas que pintaram essa lata de lixo para a gente que pintaram esse reservatório de tônico tonela para a gente e que fizeram essa linda pintura de uma combinha tudo com pincel aqui tudo depende mais do que dos materiais e das ferramentas depende da habilidade que somente o Vandir Mazone e o Ricardo Capeleto tem. E a boa notícia apesar de provavelmente a gente precisar de muito mais do que as ferramentas a gente precisar da habilidade e da destreza que eles têm para fazer isso daqui essa porta está incompleta falta pintar aqui alguns detalhes e quando a gente mostrar do outro lado vocês vão perceber e qual é a boa notícia? Provavelmente depois que eu acabar a parte mecânica aqui ou entre eu fazer um serviço mecânico e outro eles estão convidados para vir aqui e eles vão finalizar a pintura da porta aqui para a gente ver mais do que isso a gente vai poder compartilhar toda a técnica deles todo o conhecimento deles ainda que não seja uma coisa tão simples assim como você fazer uma pintura com o revólver então provavelmente daqui a algumas semanas a gente vai estar com os dois aqui no fundo do nosso quintal e eles vão poder mostrar isso tudo para a gente esse carro assim que ele chegou aqui ele não veio rodando ele veio num Uber de ratoeiras porque a parte mecânica aí precisa fazer uma boa regulagem e o Davi apesar de ter levado ela de amparo até São Paulo ele não tinha certeza quais eram as condições mecânicas aí e preferiu contar com o Carlinhos toda a lataria dela está absolutamente impecável não tem nenhum lugar que tinha um amassado teve que ser desamassado nenhuma peça teve que ser substituída nenhum lugar tem uma quantidade de massa anormal o carro está realmente perfeito então aqui eu também não vi o motor ainda a gente vai ver o motor juntos aqui em primeira mão parte da trapeçaria está também na metade do caminho deixa eu ver se eu bom e a aparência do motor é francamente muito melhor do que eu imaginava a gente percebe que ele está seco bastante empoeirado e a poeira provavelmente não somente do tempo que ele ficou parado mas do estágio que ele fez dentro de uma oficina de pintura onde a quantidade de pó realmente é o que fala mais alto ali aqui não tem muito segredo a gente vai poder compartilhar com vocês todos os passos que a gente vai fazer mas certamente vai ser uma regulagem completa uma revitalização desse belo motorzinho olha eu vou arriscar dizer Bianca me corrija se eu estiver errado que essa daqui é a variante mais alinhada que passou aqui até hoje você tem razão de lataria né não é o vermelho montano o mesmo vermelho que tem no nosso fusquinha mas é um vermelho muito bonito também depois a gente pega o catálogo e dá uma confirmada Bianca mostra esse logotipo aqui eu não queria mostrar ele por conta dessa do sol que pode atrapalhar mas aqui a gente tem um contorno preto aqui também está faltando alguns pequenos detalhes do lado de lá então isso tudo a gente vai ter oportunidade de ver o Vandeira e o Ricardo fazerem aqui pessoalmente por dentro eu confesso que a primeira foto que eu vi no dia que eles compraram ela estava com a forração montada aqui estava com um pequeno tapete no assoalho mas como ela está passando aí por uma metamorfose ela está na metade aí do serviço de tapeçaria aqui o que a gente percebe que os bancos já foram feitos o Jean que fez os bancos tanto o dianteiros como o banco traseiro e provavelmente depois que ela sair daqui completamente regulada o Davi vai finalizar a parte da forração aí do assoalho e das forrações de porta bom a Bianca está mostrando aqui a gente percebe a caixa de fusível e solta eu não sei exatamente desculpa Bianca eu não sei exatamente o que aconteceu aqui depois eu vou perceber se dá para prender ou se está faltando alguma coisa o volante aqui tem uma folga que também faz parte da nossa proposta de manutenção eu também não imagino o que tem ao contrário às vezes de outros carros que a gente consegue apresentar no canal que eu faço uma avaliação prévia porque ou o dono traz para eu verificar o que está acontecendo ou o dono me relata o que está acontecendo não é o caso aqui o carro eu acho que ele não foi nem dirigido ainda pelo Davi mas ele veio aqui de qualquer forma para que a gente pudesse fazer a primeira avaliação enquanto eu dilataria certamente essa daqui é a melhor variant que a gente já mostrou a parte de cima do painel aqui é o pior de todos provavelmente é resultado da briga de uma família de guaxinins bom quando ela chegou a gente não sabia nem se ela ligava para falar a verdade eu conectei a bateria e como fazia muito tempo que ela tinha ficado na oficina ela praticamente não foi mais ligada e eu acho que a primeira partida que a gente deu em alguns meses foi aqui demorou bastante para pegar e o funcionamento não está muito bom mas foi o suficiente para a gente trazer para cá então o desafio agora e eu não queria correr esse risco duas vezes é a gente ligar e fazer um teste para poder verificar a questão do motor para poder verificar freios e suspensão então eu vou tentar dar partida de novo na primeira partida eu percebi que o motor ficou muito acelerado não sei qual é o motivo apesar do acelerado só pelo barulho que a gente ouve o motor está muito bom e está com um funcionamento muito estável a impressão que dá é que ele já está regulado talvez esteja mas isso a gente vai descobrir tanto quando a gente for dar a primeira volta quanto depois quando de qualquer maneira a gente vai dar uma repassada nas válvulas na dimissão e no carburador bom, eu já fiquei impressionado com um barulho muito forte muito acentuado que está fazendo na frente principalmente do lado do passageiro provavelmente no vídeo não vai dar para perceber mas eu acredito no mínimo que pelo menos um terminal o pivô ali da suspensão deve estar ruim o freio ele está pesado ele está duro não está parando o carro proporcionalmente a força que você faz no pedal mas isso é de se esperar pela falta de manutenção mas o barulho na suspensão não o motor por outro lado está maravilhoso e aí Além da possibilidade de ter um pivô detonado, pode ser um rolamento do disco de freio com muita folga, até estourado. Mas pela pancada que está dando, eu acredito que não, eu acredito que seja ou um pivô ou um amortecedor, às vezes até sem a bucha ali que fica na parte de baixo. Eu vou ficar sem falar nada para ver se dá para a Bianca captar o som da pancada. No asfalto já não é tão perceptível que a gente tenha algum problema ali. Mas o motor está com nota 10, nota máxima para o conjunto mecânico, o que realmente chama atenção é esse barulho na dianteira. Mas eu acredito que se não for pivôs, que aí eu vou precisar de uma prensa, eu consigo fazer tudo em casa. Agora se tiver que trocar pivô, fazer alguma coisa assim, aí eu vou ter que levar lá para o centro. Eu vou ter que levar lá para o centro. Eu vou ter que levar lá para o centro. Bom, isso daqui era o mínimo que a gente esperava encontrar. Agora, para que a gente tenha essa folga vertical, a gente precisa ter ou uma folga no rolamento ou uma folga nos pivôs. Eu estou mexendo muito fraco aqui, com pouco esforço para perceber a folga. Então eu acredito, não dá para a gente ter certeza, que não seja o pivô. Mas eu aposto no rolamento. Como é que a gente pode saber se é o rolamento? Se nesse sentido ele der a folga e nesse sentido ele der a folga, igual está dando, a gente tem um problema no rolamento. Por outro lado, se a gente faz assim, a gente percebe uma folga, mas não com tanta facilidade. E aqui não percebe nada, provavelmente aí é o pivô, ou o pivô é o principal. E se a gente fizer o contrário, aqui está perfeito e aqui a gente tem uma folga, a gente pode ter um problema no terminal de direção. Então o que eu vou fazer agora, eu vou tirar a roda, para que a gente possa fazer uma avaliação, uma inspeção visual. Fica muito mais fácil a gente fazer uma avaliação sem a roda. Por outro lado, a gente não tem tanta folga como quando está com a roda, porque com a roda você tem uma alavanca maior aqui. E dá para perceber uma distância maior, apesar de a gente ter o mesmo ângulo aqui. O que eu percebo, o disco é lixo, está completamente gasto, a pastilha a gente trocaria de qualquer maneira e o rolamento realmente está folgado. Então o que a gente vai fazer aqui, já que vai trocar disco, trocar os dois rolamentos, o interno e o externo. Isso vezes dois, porque tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro. Por que eu desmontei esse lado primeiro? Para a gente poder ter uma ideia do pior cenário. Porque se eu tivesse desmontado o outro, que eu não percebi tanta coisa batendo, talvez eu não tivesse tantos defeitos quanto desse lado. Então, aqui já é certeza, rolamento, já é certeza que eu vou ter que trocar. Eu vou virar aqui agora, para poder avaliar os terminais. Posso ver se o pivô está folgado? Bom, então eu vou usar o pé de cabra. E a melhor alternativa é você apoiar ele dessa forma, para perceber se a ponta de eixo se desloca em relação ao braço inferior da suspensão. E ele está se deslocando e não é pouco, ó. Eu comecei a fazer a força ao contrário, afasta um pouquinho. Olha, completamente estourado. Então, apesar de a gente estar com uma folga no rolamento, a folga mais grave de todas que a gente tem é essa daqui. Tá? E eu não vou nem verificar, eu não vou nem perder o meu tempo para verificar a parte de cima, porque independente, e está folgado, mas ainda está estourado completamente, ó. Independente de ter problema nessa região, é um serviço que eu prefiro já não fazer em casa. Por quê? Para trocar esse pivô, eu preciso da prensa. Para usar a prensa aqui, como eu não tenho em casa, o que eu poderia fazer? Eu poderia desmontar esse braço inferior, esse braço superior, levar tudo lá no seique para ele trocar para mim. Mas eu acho que é muito mais rápido e muito mais eficiente a gente já levar lá e pedir para ele fazer todo o reparo. Olhando aqui, eu também estou percebendo mais uma coisa. Bianca, mostra o amortecedor aqui embaixo, ó. Aqui, a bucha está completamente estourada. Isso daqui, com certeza, estava ajudando aí no barulho que a gente ouvia. Bom, infelizmente, eu diria, porque a gente vai conseguir mostrar menos detalhes para vocês do que se eu fosse fazer tudo aqui, a gente não vai conseguir fazer o serviço aqui em casa. Então, eu vou aproveitar que o carro vai lá para o seique, aqui à frente vai ter que fazer tudo. Então, a gente vai colocar dois amortecedores, quatro pivôs, parte da direção eu não sei como é que está, eu não vou nem... Eu não preciso avaliar porque eu sei que vai fazer essa avaliação, o carro vai para lá de qualquer maneira. Então, ao mesmo tempo que eu vou deixar ele fazer toda a frente aqui do carro, já vale a pena dar uma olhada ali na traseira se a gente vai precisar fazer alguma coisa. Antes de baixar o carro, eu quero que a Bianca mostre o estado, como eu tinha comentado, o carro ele não é só íntegro por fora, ele não é só perfeito e alinhado por fora. Olha aqui por dentro, é lata, é lata pura, sem remendo, sem massa, sem nada. Realmente é um carro fantástico. Bom, eu não vou nem levantar a traseira para fazer uma avaliação, isso eu ia fazer se a gente fosse fazer o serviço aqui em casa. Mas para mim está muito claro, porque do jeito que ele veio, ele sujou todo o Uber das ratoeiras, porque vazou todo o óleo do câmbio na hora que a plataforma inclinou. E a coifa está... Eu já tinha percebido que a coifa está completamente estourada, mas está rasgada de fora a fora. Então, isso daí é mais uma coisa que eu vou pedir para o Seik fazer. Vou pedir para ele aproveitar, que vai mexer nisso tudo, e trocar as borrachas do facão também e revisar a parte do freio. Bom, vamos ver se a gente consegue levar ainda hoje, Bianca. O que você achou do presente que eu trouxe para você? Maravilhoso. Então, tá bom. Lenta, lenta. Vou aproveitar, vou deixar ela aí e já vou falar tudo o que precisa fazer. Coisa que não vou conseguir fazer em casa. Agora, os portos e rostos das potenciais, os dois irmãos, tem que ter que ter que chegar tudo e estão completamente detonados. Amortecedores dos dois dianteiros, você verifica na parte traseira, disco, dianteiro, rolamento, flexível de freio. Ok. Amortecedor de direção? Não olhei. Não olhei. Isso daí também se vai ter que olhar. A caixa de direção está com alguma folga. Eu acho que é uma recolagem na caixa, se tiver que trocar, se tiver que trocar também. Na traseira, duas coifas de câmbio. Lourdes, três aminas, se você quiser trocar, troca. E cilindro de roda, também se você precisa trocar, troca. E as borrachas do papel. Só isso. Maravilhoso. Tá bom? Tá bem. Seik, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente está finalizando o vídeo dessa semana. Semana que vem, como o Seik trabalha muito rápido, a semana que vem a gente já vai vir aqui, provavelmente para mostrar algumas etapas aí do serviço ou se você for rápido demais, já para pegar e voltar. Tá bom? Tá bem. Seik, muito obrigado. E muito obrigado a vocês que assistiram os nossos vídeos. Até mais. Valeu.